Eu tô louco por você Eu tô louco por você Vem na mesa, está bom que eu não sei Vem na mesa, eu vou mudar, eu vou abrir Vem na mesa, vai olhar assim 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 Vem na mesa, eu vou mudar, eu vou mudar Eu tô louco por você Porque eu tô louco de você Felina linda e só você me foi Felina linda e o crente é que vai falar assim Felina linda vai levar você Felina linda Felina linda e logo você me foi discutir Felina linda e o crente é que vai falar assim Felina linda vai levar você Felina linda Obrigado